Música Oi pessoal, tudo bem? Eu fiz um vídeo, algum tempo atrás, sobre Shima Atiradarana. Se você não viu esse vídeo, volte lá, veja esse vídeo e depois assista esse aqui, ok? Viradha Devi, a personificação do rio espiritual, que separa o mundo espiritual Goloka de todos os outros universos, queria ter um filho. Então ela orou para Krishna e ela teve um filho após o outro. No total, foram sete filhos. Ela vivia empenhada em servir o Sr. Krishna, o máximo de tempo que fosse possível. Um dia, ela estava tentando servir Krishna e nesta vez, seu filho mais novo se aproximou dela. Ele dizia que estava sendo incomodado por um ancião e por isso foi procurar por sua mãe para ajudá-lo. Viradha pediu licença a Krishna e foi tentar ajudar o seu filho. Quando Krishna viu que o filho mais novo de Viradha estava naquela situação muito assustado, ele resolveu deixar Viradha para que ela pudesse cuidar do seu filho e foi para a casa de Shima Atiradarani. Quando Viradha voltou e viu que Krishna havia deixado, ela ficou com muita raiva do filho. Por causa dele, ela estava agora privada da sucessão do Senhor. Ela começou a se lamentar e em sua ira, ela amaldiçoou seu filho dizendo Sua água será salgada e ninguém vai poder beber ela. Então, os outros filhos também apareceram chorando e começaram a incomodá-la. Ela que estava no momento de raiva, amaldiçoou todos os filhos por perturbá-la. Da mesma forma que tinha amaldiçoado o primeiro. Oh, filhos tolos, vocês todos vão para Burloka, o sistema planetário que vive os seres humanos. Vocês irão viver separadamente em nove ilhas diferentes e assim desfrutar da vida. Quando os filhos ouviram essa maldição de sua mãe e a maldição que foi dada ao mais novo, todos se aproximaram de sua querida mãe e pediram desculpas. Depois que receberam a confirmação dessa maldição, eles ofereceram mil de reverências à sua mãe e partiram para o sistema planetário de Jambu do Ipa. Todos esses irmãos são agora diferentes oceanos que existem no sistema planetário em que a Terra existe. O Oceano de Água Salgada é o filho mais novo e cada irmão é o dobro do tamanho do seu irmão mais novo. O nome desses sete oceanos são Oceano chamado Lava, que é a água salgada Oceano Ikshu, suco de cana O Surasamudra, Grita, oceano de Gi Darimudra, oceano de iogurte Sungasamudra, oceano de leite E o oceano chamado Sandudaka, oceano de suco Os sete filhos se lamentaram muito devido à separação um do outro e da sua mãe amada. Todavia, tendo passado um tempo, Viraja desmaiou de saudade de seus filhos E começou a orar para Krishna Ela começou a chorar compulsivamente Quando Krishna conheceu a sua condição lamentável Ele foi até ela com o rosto sorridente E ao vê-lo, ela conseguiu sorrir novamente e esquecer suas lamentações Krishna então a abençoou, dizendo assim Minha querida Viraja, venha em sua casa todos os dias Você é tão querida para mim quanto Radharani Pelas minhas bênçãos, você pode cuidar dos seus filhos e proteger todos eles Mesmo estando aqui no mundo espiritual E foi assim que surgiu os sete oceanos Estão, você pode cuidar dos anos E. 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 Amém.